Toca agora, Senhor, na vida de cada irmão e cada irmã que me ouve agora. Sim, Deus. E eu ordeno que esse mesmo demônio de inveja que lá atrás se revelou pra mim. Meu Deus. Eu, Lomont, velhos, maio. Deve, Senhor. Camai, soder, emar. Quebra, Deus. Na plome, se canto, de ouro emar. Mas, Senhor, o boasso de mim. Emano-se, barbio, Lomont, velhos, maio. Caia por terra, por trás das costas dessa mulher, inveja. Demônio de inveja, de olho grande. Caia por terra agora, nos caminhos dessa mulher, nos caminhos desse homem. Na empresa, nos negócios, na família. Caia por terra agora. Espírito de olho gordo. Espírito de inveja. Caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno fora desses corpos agora. Fora desses corpos, em nome de Jesus Cristo. Isso. Caia por terra, em nome de Jesus. É você que sofreu uma inveja no trabalho. É você que sofreu uma inveja. Na escola. No seio da família. Na roda de amigos. Eu ordeno agora, em nome de Jesus. Que toda a inveja por trás das suas costas. Ou diante também a sua face. Eu ordeno que essas invejas caiam por terra agora, em nome de Jesus. Eu amarro esse demônio da inveja na sua vida. Eu amarro ele agora. E eu exijo espírito de inveja. Espírito do olho gordo. Caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Caia por terra já, em nome de Jesus. Fora desses corpos. Fora do caminho dessas pessoas agora. Saia. Para nunca mais voltar. Estás livre. Diga graças a Deus.